E teve execução na serra. Os suspeitos, em uma moto, abordaram a vítima e dispararam diversas vezes. No chão está Daniel Gustavo Rangel, de 30 anos. Ele foi morto a tiros no bairro Novo Porto Canoa, na serra. Foi no final da tarde desta quinta-feira. Daniel foi abordado quando andava pelo local, por uma dupla em uma moto. De acordo com algumas pessoas, essa dupla de moto já estava circulando pelas ruas aqui do bairro, amedrontando os moradores, inclusive atirando para o alto. Quando chegaram nesse trecho aqui, se depararam com a vítima. Chegaram até conversar com ela e depois atiraram diversas vezes. De acordo com algumas pessoas, essa dupla de moto já estava circulando pelas ruas aqui do bairro, amedrontando os moradores, inclusive atirando para o alto. Quando chegaram nesse trecho aqui, se depararam com a vítima. Chegaram até conversar com ela e depois atiraram diversas vezes. A maioria dos disparos foi na cabeça. Ainda não se sabe a autoria nem a motivação. A suspeita é que os dois homens na moto seriam de uma gangue de Serra Dourada 3. Daniel já cumpriu pena e teria saído da cadeia há cerca de seis meses. De acordo com moradores, ele já teve envolvimento com tráfico de drogas, mas desde que saiu da prisão, levava a uma vida diferente. O crime agora será investigado pela Delegacia de Crimes contra a Vida da Serra. É, a polícia não deu informações sobre autoria e motivação.